E aí pessoal, se você gostou de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês de uma novidade que o YouTube começou a testar, então talvez já esteja disponível para você. E essa novidade aí que me avisou foi o Gabriel Martins, cara, que é o Android 5 Fronteiras, que comenta em vários vídeos aqui do canal, então vale o Gabriel por ter lá me marcado no Twitter, que caso você não saiba, é arrobobom5, pode mandar dicas, duas sugestões lá, pode só falar qualquer baboseira, ele está aí na descrição, pode me seguir lá se quiser, ok? E enfim, essa novidade infelizmente não está funcionando na minha conta principal, cara, o que é meio irônico, já que a minha conta principal é onde fica o meu canal, então se eu entrar em algum vídeo como por exemplo esse aqui que apareceu, e que inclusive essa conta historiada aqui já está com recurso novo e o desac para os comentários, nota que eu vou poder clicar na foto ali da pessoa que comentou, e eu vou ter um acesso ao histórico do que a pessoa fez no canal aqui que ela está comentando, e algumas outras informações. Dependendo da configuração, eu vou até mostrar para vocês, eu consigo ver inscrições e outros detalhes, por exemplo, eu vou voltar aqui, vou entrar em um vídeo do meu canal mesmo, lembrando que essa conta do YouTube que eu estou logado agora é uma conta secundária, a minha tá, não é a minha conta principal, eu vou vir aqui em vídeos, vou vir aqui nesse vídeo de economizando bateria, e eu vou dar uma pausa aqui, vou descer nos comentários, e eu vou clicar aqui por exemplo no comentário do Jonas Duarte, que é um inscrito que comenta pra caramba aí no canal também, e eu consigo ver quantos a mês, né, aquele canal ali que é o dono, já deu nos comentários desse perfil, consigo ver os últimos comentários dele, o que é bem legal, então isso aqui vai ser muito útil para os criadores de conteúdo, porque quem apenas lê os comentários, e eu sei que a galera ama ler comentários, cara, os comentários são a melhor parte da internet, vai ser um recurso bem interessante, por exemplo, eu sou youtuber e aí eu clico aqui no comentário do jovem, e eu vejo os últimos comentários dele, às vezes ele perguntou algo no último vídeo ali que eu gostaria de responder, ou que foi uma ideia interessante, e eu cliquei aqui no perfil dele, eu já consigo ter uma noção, então isso daqui vai ser extremamente útil, fora que isso daqui para quem gosta de responder comentários, que eu sei que não é muita gente hoje em dia, mas você que gosta de responder comentários aí, vai ser bem interessante, porque você vai poder dar continuidade aí a conversas que você começou antes, não sei exatamente como isso daqui vai funcionar, por fim, eu ainda tenho um botão aqui de ver canal, e eu vou direto para o canal da pessoa, eu vou voltar aqui nesse vídeo, e eu vou procurar um comentário do Android Sem Fronteiras, legal? O Android Sem Fronteiras é um cara que comenta pra caramba lá no meu canal, que é inclusive o Rogabreu, caso você não saiba, um inscrito que deu a ideia, e eu vou clicar aqui, olha que legal, o YouTube vai te notificar de duas outras coisas ainda, dependendo da situação, nesse caso aqui, o Android Sem Fronteiras, ele é um dos principais comentaristas lá no canal Paradoxo, e eu vivo dando a meia nas publicações dele, sempre faz comentários úteis, relevantes lá para a gente, e eu já dei 27 gostei lá, 27 amês nos comentários dele, então está marcando aqui que ele é um dos principais comentaristas, provavelmente se eu clicar em alguns outros perfis aqui, que estão sempre presentes, vão aparecer selos diferentes também, o que eu achei bem interessante, e eu consigo ver, além dos comentários dele, a foto de perfil, o canal, se eu sou inscrito, se eu não sou, eu vou descer um pouco mais aqui para baixo, consigo ver as inscrições dele, olha só, que basicamente são boa parte das minhas inscrições também, e se eu clicar em ver canal, eu posso ir lá e dar uma conferida no canal dele em si, que inclusive eu não sou inscrito com essa conta aí, e eu vou voltar, mas ainda tem um negócio mais interessante, se você achou que isso daí é um pouco de falta de privacidade, afinal eu estou olhando comentários aleatórios aqui, e eu consigo descobrir o histórico daquela pessoa, às vezes a pessoa vem aqui e comenta, ah mano, primeira vez no canal, sei lá, alguma coisa assim, e você clica e já tem comentários antigos, seria bem engraçado, seria meio constrangedor, mas você pode pegar e de certa forma privar isso, se você clicar aqui nessa foto de perfil, e o recurso já estiver disponível, você pode clicar aqui nos três pontinhos, saiba mais sobre esse recurso, que ainda é um beta, e você vai vir para essa página de suporte do Google, e olha só, saiba mais sobre as pessoas que comentaram em um vídeo, e aí você vai ter várias opções aqui, para poder mascarar algumas informações, por exemplo, eu vou clicar aqui em comentários e respostas recentes, você pode vir aqui e desativar a visibilidade desse tipo de coisa, pode também desativar caso você queira, olha só, ele mostra como você pode fazer aí, foto de perfil, quantidade de inscrições, likes e por aí vai, e por enquanto esse aqui não é um recurso que está disponível para todo mundo, inclusive vou até trocar aqui para minha conta principal, eu vou vir exatamente no mesmo vídeo, vou pausar ele aí é claro, vou fechar a propaganda, eu vou descer aqui embaixo, e como que funciona aí, caso sua conta não esteja com esse recurso habilitado, você clica na foto de perfil da pessoa, e você apenas vem para o canal dela, você não tem aquelas opçõezinhas antes ali, nem aquelas informações extras como apareceriam, eu não sei exatamente para quem está disponível, cara, pelo visto aí não conta a quantidade de inscritos, e sim, sei lá, foi aleatório, eles estão fazendo um experimento por enquanto, testando, apareceu aí para alguns inscritos já, apareceu para mim nesse final de semana, mas parece que é um recurso que já está disponível aí tem um certo tempo, eu não sei quanto tempo exatamente, e o YouTube tem feito várias pequenas mudanças que eu tenho achado interessante, tanto na plataforma mobile, quanto também na PC, e caso você não saiba, para você poder trocar de conta, basta que você clique aqui em cima na sua foto de perfil, e você clique aqui nesse triângulo, aí vão carregar suas contas e você pode trocar, caso você não tenha uma conta, você pode simplesmente logar ou criar uma nova, e olha que interessante, essa outra conta minha aqui, ela é um caso um pouco diferente ainda das outras, eu vou clicar no mesmo vídeo, e olha só o novo layout, cara, eu tenho aqui os próximos vídeos, os recomendados, e eles estão aparecendo em um formato diferente, com a thumbnail em destaque, o título embaixo, e eu pensei, pô, é um bug, mas na verdade, quando eu desço aqui para baixo, eles me mostram essa tag falando que, os comentários foram movidos, e eu posso clicar em acessar comentários, eles vão aparecer aqui em cima, eu acho que isso não é um bug, afinal eles estão até indicando o caminho, para onde eu tenho que ir, e eu posso vir aqui em toque para ver os comentários, vai aparecer exatamente a mesma aba, e aí sim eu posso clicar no perfil da pessoa, e vai aparecer essa nova aba aí, essa nova interface, que eu mostrei para vocês anteriormente, enfim, mudanças e mais mudanças, como dá para ver, estão fazendo testes aqui, com diferentes recursos em diferentes contas, como vocês viram, nessa minha terceira conta aqui, eu tenho uma coisa que eu não tenho na segunda, e na segunda tem uma coisa que eu não tenho na primeira, e é bem interessante ver que o YouTube está fazendo isso de forma aleatória, algumas contas possuem alguns recursos, outras possuem mais recursos, e algumas como a minha primária lá não possui nenhum, comenta aí embaixo como é que a sua conta está, se ela está parecida com alguma dessas aqui, ou se ela tem alguma outra coisa diferente ainda, lembrando que qualquer dica, dúvida, sugestão ou comentário, é só estar deixando aí embaixo, no geral eu achei isso aqui bastante interessante, para os criadores de conteúdo, vai dar para a gente mais ferramentas cara, vai dar para a gente se aproximar um pouco mais ali, do público que está comentando, para essa galera que gosta de ler e responder comentários, que é uma coisa meio perigosa no YouTube hoje em dia, mas eu gosto para caramba de fazer esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo, para você aí que quer pegar e ler mais comentários, daquela pessoa ali, se ela achou interessante, ou se ela quer interagir um pouco mais, com outra pessoa que tem as mesmas ideias que você, eu espero que você tenha curtido esse vídeo aí, se você gostou e se te ajudou, não se esquece de estar deixando o seu like, e claro, se você não gostou, fica à vontade e deixa o seu like, galera, mantém a calma, jogue o jogo, falou, e até mais!